Zezé cobra o Maíra Maraíza e gera uma treta desnecessária, podemos se dizer, vou mostrar tudo isso pra vocês, até a Deolane entrou no meio, véi, cê tá doido, roda a vinheta? A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixar o dedo no like aí, rapaz, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo, se você gosta de Maíra Marais, Zezé de Camargo, já deixa o like aí, rapaz, o like é muito importante para o nosso canal, isso apoia a gente a trazer os vídeos diários aqui pra vocês, de segunda a domingo, sempre tem vídeo pra vocês, às vezes sábado e domingo a gente deixa um pouquinho pra descansar, né, mas sempre tem vídeo aqui pra vocês, então apoia a gente aí com um like, não custa nada, tá, turma? Só o like, só pro vídeo ter um bom engajamento e comenta aí abaixo a sua opinião sobre esse caso aqui, que na minha opinião foi desnecessário o comentário que o Zezé fez aí, cobrando a Maíra e Maraisa. Mas antes de eu mostrar pra vocês, se inscreve no canal aí também, vamos atingir 1 milhão de inscritos e segue a gente lá no Instagram, que a gente publica muita coisa massa por lá, tá? Bom, antes de eu mostrar o que o Zezé falou, a gente tem que falar dessa música aqui dos meus amigos TG e Anajara, uma dupla de irmãos que fizeram um clipe muito massa ali no centro de São Paulo, a música City Guide, a música já tá com mais de 800 mil, 800 mil visualizações, mais de 3 mil likes, muitos comentários, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês irem conferir. E ó, desejo muito sucesso, é muito difícil, né, duplas que estão começando aí, querendo fazer sucesso e tudo mais, então vamos apoiar as duplas que estão começando. TG e Anajara, muito sucesso pra vocês, vou colocar um trechinho da música City Guide aqui pra vocês curtirem. Ah, se eu pego essa City Guide, vou expulsar elas tudo no tapa... Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte, vocês sabem que a Mayer Maraísa, elas estão acertando muito, né, nas redes sociais, criando muitos conteúdos aí. E eu acho que é isso que os artistas que ainda não perceberam que tem que fazer dessa forma, deveriam se atentar à Mayer Maraísa, que elas criam conteúdo todo dia, tem algo novo pra falar de Mayer Maraísa, Gustavo Lima também tem muito disso, né, Danete Cristiano tá começando a pegar essa onda aí de criar conteúdo pra internet, turma, porque a internet, às vezes, é muito superior do que a música do artista, por exemplo. A gente vê Mayer Maraísa, elas estão muito fortes na internet, né, turma, o Gustavo Lima sempre foi muito forte na internet, então eu acho que isso, os artistas que não têm essa visão, deveriam olhar mais pra este lado. Vamos dizer, o Antony, do Antony Gabriel, cara, ele tem um Instagram de sucesso, ele faz vários vídeos massa, ele cria muitos conteúdos interessantes, e eu acho que é isso que o artista deveria olhar também, né, além da música. Lógico que a música é muito importante, mas tem que dar atenção nas redes sociais, né. Vocês não concordam comigo nesta opinião? E aí o que aconteceu, turma? A Mayer Maraísa acabaram publicando, elas fazendo um desafio, né, o banho potiguar, pra quem não sabe, elas são sócias da cerveja do chope potiguar, e aí elas estão lançando um desafio de você tomar um banho do chope potiguar, vou colocar aqui o vídeo das meninas pra vocês, e elas colocaram, quando você coloca um reel, você consegue colocar uma música, assim, só pra você, né, deixar uma música tocando e tudo mais. E aí a Mayer Maraísa colocou a música, inclusive a música Você Vai Ver, que elas gravaram pra novela, e aí, elas colocaram essa música Você Vai Ver, a voz da Mayer Maraísa, e escreveram na descrição, quando eu não tô cantando, tô aprontando nos shows. É isso, bom demais compartilhar esses momentos com vocês, kkk, emoji, cervejinha e coração. Tranquilo, e colocou a música Você Vai Ver, como que eu vou colocar aí pra vocês conferirem. E aí o que aconteceu? O Zezé de Camargo viu essa postagem, viu a música Você Vai Ver, que inclusive foi um grande sucesso do Zezé de Camargo e Luciano, na época que eles explodiram e tudo mais. Ele comentou, seria bom citar que essa música é um grande sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, ZCL, né, Zezé de Camargo e Luciano, né? Tipo, totalmente desnecessário, na minha opinião, porque assim, se todo mundo que for fazer um Reels brincando ou cantando Zezé de Camargo e Luciano, tem que colocar lá, música, crédito, Zezé de Camargo e Luciano, composição. Pô, cara, o mundo ia ficar muito chato, né? Então, ela fez o vídeo e colocou a música ali, você vai ver nas vozes da Mayer Maraísa, que é uma versão oficial delas, que elas acertaram com compositores, gravadoras, tudo documentação, tudo certinho, porque a Mayer Maraísa não vai fazer o lançamento de uma música que, né, que a gravadora não vai atrás dos direitos dos compositores, dos autores e tudo mais. E o Zezé cobrou uma coisa que não precisava. E aí o que aconteceu? Uma página no Instagram que é a Gociclo do Dia, publicou esse comentário do Zezé de Camargo e aí a doutora Deolane, pra quem não sabe, ela é muito polêmica, né? Ela comentou, citou o Luciano, ZCL. Que milagre! Ele se acha onipotente. Uma carinha aí de ranço da Deolane. Eu acho que ela citou este ponto porque o Zezé fez a série do Netflix e falou aquela frase lá que todo mundo não gostou, né? Onde ele, podendo dizer que quis colocar a sua história na frente do Luciano. Quem não viu, a gente fez um vídeo sobre isso, é só procurar aí no canal. E aí, o que aconteceu? Depois de tudo isso, depois desse carnaval todo, a Mayer Maraíza, pra não brigar, pra ficar de boa, elas colocaram, editaram a publicação e colocaram lá. Música, você vai ver, Zezé de Camargo e Luciano. Marcou o Zezé de Camargo, o Luciano e a dupla Zezé de Camargo e o Luciano. Vocês entenderam que é uma coisa totalmente desnecessária, que não precisa? Se o Zezé for caçar todo mundo que canta a música dele, ou todo mundo que coloca uma música dele num áudio de uma publicação e for cobrar os créditos na descrição? Pô, cara, pelo amor de Deus! E outra, Zezé de Camargo quer cobrar créditos de um sucesso que todo mundo sabe que é do Zezé de Camargo. Tá precisando, né? Porque, pelo amor de Deus, véi. Eu acho que o Zezé, em alguns posicionamentos, ele erra, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas, na minha opinião, ele, várias ocasiões, ele erra no ponto, assim, sabe? Umas coisas que não precisa, igual fala, desmerecer a história do Luciano, querer cobrar créditos da Mayer Maraíza, sabe? Umas coisas que não precisa, entre outras coisas que a gente sabe aí na internet, que a gente vê. Não precisa é a minha opinião, tá? Mas, ele quer cobrar os créditos dele, ele cobra, tá tudo certo, né? Comenta abaixo o que vocês acharam, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho. Pô, eu não tô criando treta nenhuma, isso aconteceu. O Luciano, o Zezé foi desnecessário e aqui é um canal com onde a gente fala tudo sobre a música sertaneja. Não é só coisas boas que acontecem, turma. Tem coisas que são desnecessárias, como isso, e a gente tem que atualizar vocês. Então, quem for achar ruim, quem for achar mimimi, cara, Tura, Arthur ou Surta, né? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho